O que é o meu? Aplausos. 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 As minhas primeiras palavras são de salvação a todas essas empresas. Nós, quando percebemos a delegação do profeito e a sua equipe, ficou aí registrado o início da nossa propriedade. Uma propriedade que vai ser muito fortificada não apenas na relação que já existe entre o Brasil e o Peruano, mas sobretudo no campo cultural, que é muito importante, é pela cultura que nós nos conhecemos. Naquele encontro, numa pequena passagem, disse Os afrodescendentes têm estudado de encontrar a sua igreja. Como assim por razão, o europeu, cuja origem é italiano ou francesa, preocupa-se em visitar esses lugares. Os afrodescendentes, raros casos acontecem. Por que é que isso não acontece? Perderam em raízes? Se perderam não foi agora. Foi o momento em que foram arrancados do continente. E ainda há quem pense que o continente é apenas uma província, apenas um país. Não, não senhor. O continente é uma constituição de 52 estados. E nós estamos aqui, abraçamos esta jornada e queremos partir juntos. Queremos dar a conhecer o ponto de partida, a necessidade de estudar um bocadinho o que é a África, e, de final do ponto, é o nosso ponto de partida. Se é o ponto de partida, também deverá ser o ponto de chegada. Precisamente para resgatar as nossas vidas. Para essas palavras, agradeço. Perfeito. Vamos andar juntos, de mãos dadas e aprendidos. Os nossos objetivos serão atingidos. Muito obrigado.